O grande maestro e produtor Rubens de Souza, meu amigo, compartilhou uma história muito interessante comigo. Ela diz assim, um pai e um filho vêm caminhando por um bosque, assim, por uma estrada, quando de repente o pai diz para o filho, filho, presta atenção que você vai ouvir o som de uma carroça se aproximando. O filho respondeu assim, engraçado pai, eu ouço o som do vento, eu ouço o som das folhas, eu ouço o canto dos pássaros, mas eu não escuto carroça nenhuma. Presta atenção, filho. O filho apurou mais os ouvidos e de repente disse, é verdade, pai, tem uma carroça se aproximando, agora eu sou capaz de ouvir. Como é que o senhor sabia que tinha uma carroça chegando? Ele disse, muito bem, e é uma carroça vazia. Vazia? Mas como é que o senhor sabe se essa carroça está cheia ou está vazia? Ele falou, é muito simples. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Olha, esse é um retrato perfeito do Brasil, da nossa sociedade hoje. Você já reparou quanto barulho a gente está ouvindo sem parar, nas redes sociais, pelas ruas, nas rodas de amigo, conversando entre os familiares. É barulho que não para mais. E geralmente os que fazem mais barulho são as pessoas mais vazias, são esses os mais barulhentos. Como seria bom se antes de falar a gente se preocupasse em abastecer o nosso coração, com muito conteúdo. Olha, com muito conteúdo social, político, mas acima de tudo, muito conteúdo do evangelho, da palavra de Deus. Sabe o que aconteceria? Nós falaríamos menos, ouviríamos mais, mas quando a nossa boca se abrisse, sempre algo que acrescenta sairia dos nossos lábios. Ah, ia ser muito melhor. Eu tenho visto amizades terminando ultimamente, pessoas que estão deixando de conversar só porque têm opiniões opostas para o rumo do Brasil. Olha, que você possa usar esse vídeo como uma bandeira branca, assim, de trégua, para você mandar para quem você ama e falar assim, vamos dar um stop? A gente está fazendo barulho demais. E quando a gente faz barulho demais é porque a gente está vazio. Você possa falar assim, olha, vamos usar esse vídeo para a gente abastecer o nosso coração e manter o nosso relacionamento, que é mais importante, porque trocam-se as autoridades, mas os nossos relacionamentos, que eles sejam eternos, que eles sejam abençoados e que uma situação momentânea não arranque a nossa paz. Não é verdade? Olha, que você possa ouvir mais, porque a palavra de Deus diz que até o tolo, quando ele fica em silêncio, ele se passa por sábio. Então, que a gente possa ouvir bastante, para que no momento que a gente fale, a gente fale a coisa que acrescenta, que a gente dê a opinião correta. Guarda essas palavras no seu coração, tá bom? O meu nome é Clayton Lee, eu sou vocalista da Disco Praise e que Deus te abençoe com palavra, som e poder. Valeu!